Além de ser um dos pastores mais famosos do Brasil, Valdemiro Santiago é um homem poderoso que já acumulou uma verdadeira fortuna. Mas você já parou para pensar como vive esse milionário? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa do apóstolo Valdemiro Santiago. Carreira Valdemiro Santiago de Oliveira Ele nasceu no dia 2 de novembro de 1963, em Palma, cidade da zona da Mata Mineira, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Nascido de uma família pobre, Valdemiro estudou até a antiga quinta série do primário. Quando o menino tinha 12 anos de idade, ele ficou órfão de sua mãe. E seu pai o fazia trabalhar na roça capinando plantação. Além de pastor, o famoso religioso também é um empreendedor de muito sucesso. Com seu inseparável chapelão de vaqueiro, voz rouca e o sotaque caipira inconfundível, ele tornou-se um pregador famoso e popular, levando o evangelho de Jesus através da televisão para milhares de fiéis para todo o Brasil. Mas antes de se tornar pastor famoso e ser dono de um império religioso que mais cresce a cada dia, sua infância foi de extrema pobreza. Já dormiu nas ruas e passou fome. Ele teve uma adolescência bastante conturbada, chegando até ser usuário de entorpecente. Família Aos 16 anos de idade, ele foi convidado por um pastor para participar de um culto na Igreja Universal do Reino de Deus. Valdemiro aceitou e foi com o pastor. Jovem, gostou muito do que viu em ser cristão e cresceu dentro da Igreja Universal, virando obreiro tempos depois. Seu jeito carismático logo fez Edi Macedo promover a pastor. Logo casou-se com a Francileia e teve duas filhas, Raquel e Juliana Santiago. Depois de trabalhar como pastor por 18 anos na Igreja Universal, Valdemiro saiu após desentendimento com seu patrão. A versão é que Valdemiro saiu da Universal porque quis. O que se sabe é que sua saída não foi nada amigável. Não demorou muito e lá estava ele, fundando a própria igreja. E em 1998, surge a Igreja Mundial do Poder de Deus. Era o início de um fenômeno. E de lá para cá, ele não parou mais em anunciar o Evangelho de Jesus. Casa Com o crescimento da sua igreja mundial, o padrão de vida de Valdemiro mudou radicalmente. Embora ele continue cultivando a imagem de um homem simplório diante dos fiéis, para quem já dormiu nas ruas, hoje não pode reclamar de nada, já que ele leva uma vida sem limites e com muito luxo. Hoje, ele já não mora mais em Sorocaba de Casa Lugada. E sim, possui uma luxuosa mansão no condomínio Tamboré 2, ao lado do Alphaville. É no município de Santana de Parnaíba, endereço de ricos e famosos na Grande São Paulo, que a fachada imponente da sua casa se destaca. É aqui, nesse lugar bem mais requintado que Valdemiro e a esposa escolheu para morar. Isso lá nos anos 2012. A estrutura da casa é impressionante. Tendo mais de mil metros quadrados de área construída, capaz de oferecer todo o conforto e luxo que se possa imaginar. Possuindo uma enorme piscina semiolímpica com uma raia de 25 metros. Segundo corretores, o preço das casas nesse bairro varia de 7 milhões a 10 milhões na época. Devido a sua vida financeira indo abaixo, ele estaria vendendo a mansão que mora em Alphaville. Hoje, avaliada em 35 milhões, por uma bagatela de 22 milhões de reais. Mansões Uma outra mansão luxuosa pertencente ao religioso, considerada patrimônio ocultado, foi descoberto no final de 2022. São 22 quartos com vista para o mar em uma praia privativa. Um ginásio e três piscinas completam a área externa da mansão, localizada em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, para chegar confortavelmente a um L ponto. Os quartos superiores têm banheiras e todos são equipados com cama, quingo, zigue e televisão. Segundo a prefeitura, a mansão é parte do patrimônio da Igreja Mundial e trata de um imóvel de uso recreativo, veraneio e pessoal do religioso. A mansão espetacular, próximo à Praia do Veloso, é avaliada em 25 milhões e foi colocada à venda. A prefeitura de Ilha Bela, no entanto, apresentou provas e afirma que a mansão pertence ao apóstolo Valdemiro Santiago, o que ele teria ocultado seus bens em nome de terceiros para evitar o pagamento de dívidas. Apartamentos Além de morar na mansão luxuosa, o casal possui imóveis de alto padrão num dos condomínios mais caros de São Paulo, o Alphaville. Comprados em meados de 2012, ele possui uma mansão no Residencial 9, avaliada em cerca de 2 milhões de reais. É um apartamento neste conjunto de prédios de alto padrão, cujo preço gira em torno de R$ 500 mil. Numa das regiões mais valorizadas do país, vemos então um pequeno pedaço da vida luxuosa do apóstolo mais famoso do Brasil. Valdemiro possui também um apartamento no estado do Mato Grosso. O imóvel, avaliado em 2 milhões de reais, está localizado na cidade de Rondonópolis e tem 266 metros quadrados de área construída. Fazendas Valdemiro adora curtir o clima do campo, por isso decidiu possuir uma bela fazenda localizada no Mato Grosso, na região do Pantanal, avaliada em quase 300 milhões de reais, com mais de 5 mil cabeças de gado. A propriedade rural do religioso, com mais de 11 mil hectares, oferece todo o conforto que se possa imaginar, proporcionando para ele uma excelente qualidade de vida. Uma sede espaçosa e confortável. Na área externa da fazenda, existem duas grandes piscinas e um campo de futebol iluminado. Nesse ambiente, ele pode aproveitar um contato próximo com a natureza. A fazenda é cortada por rios. Isso é muito bom para quando ele quiser pescar, algo que Valdemiro parece gostar muito. Neste lugar, ele pode aproveitar momentos de descanso da rotina corrida que possui como pregador do evangelho. Mas essa não é a única propriedade do apóstolo. Ele ainda possui outra fazenda na mesma região. Com um investimento de 20 milhões de reais, Valdemiro é proprietário da fazenda Formosa, com uma área de mais de 11 mil hectares. Ao todo, são cerca de 50 milhões de reais de investimentos e 26 mil hectares de terras a perder de vistas. Tamanho de quase 14 mil campos oficiais de futebol como Maracanã. Uma vista aérea mostra que as fazendas de Valdemiro é espetacular, com um impressionante rebanho de gados. O apóstolo tem pelo menos 5 mil cabeças de gados. Especialista avalia o rebanho em 6 milhões e meio de reais. Itens de luxo Valdemiro é um homem muito vaidoso que sempre está chamando a atenção. Com camisas estampadas e seu chapéu de vaqueiro, item importante no figurino do pastor. O religioso destoa do estilo típico dos pastores evangélicos e seus figurinos. Suas camisas são caríssimas. Ele sempre aparece pregando bem estiloso nos púlpitos conforme vemos. E cada peça pode custar mais de 100 reais. Um dos itens de luxo usado por Valdemiro é o seu chapéu de vaqueiro, que além de misteriosos, o deixa mais estiloso. Este acessório custa 5 mil reais. No ano de 2019, ele teve um dos seus chapéus de cor branco lançado pelos ares pelo então presidente da república durante uma marcha para Jesus. Sem o seu chapéu caríssimo, o jeito foi Valdemiro continuar sua participação no evento de boneque ganhou. E na foto, pela cara dele, não conseguiu esconder a tristeza com o gesto feito pelo presidente. Ele deve ter ficado muito chateado por ver seu chapéu valioso ser jogado pelos ares. Mas nada afetou, já que ele tem muitos outros em casa. E os luxos de Valdemiro não param por aí. Lancha O pastor evangélico que veio de uma origem muito simples, hoje pode usufruir de muito conforto. E para curtir o verão em alto mar, Valdemiro deixou a simplicidade de lado e não quis saber de ter um barquinho de pescador, não. Ele comprou foi uma lancha de grande porte. A embarcação que vemos é do mesmo modelo que Valdemiro possui. Aqui é a senhora, bateu e abruto. Vamos lá. A gente faz a doação. É um bom peixe, apareceu lá. É um bom outro peixe, apareceu lá. Os dois enfiam na boca de um, não puxa ainda não. Não puxa ainda. E para adquirir o seu catamarã de 60 pés, Valdemiro teve que desembolsar cerca de mais de 3 milhões de reais. Ela estaria em nome de um laranja, porque o seu proprietário de fato seria o pastor. A lancha possui dois cascos e pode ser usada como transporte rápido para mais de 50 passageiros e carga, além de suportar vela esportiva. Mesma medida, o mesmo cardume, né? Pegar dois ovos de boi desse tamanho é inédito. Você já viu já filmes de pescaria que pegaram dois, três, eu mesmo já peguei. Seu brinquedinho é avaliado em quase 5 milhões de reais. Valdemiro comprou esse para aproveitar seus únicos momentos de folga fora dos púlpitos. Essa é a despedida da pescaria. Opa, pai, não ajuda. Jesus! Obrigado, papai! Trio Elétrico Já outro bem adquirido por Valdemiro foi um trio elétrico chamado Braddock, que pertenceu à banda Chiclete com Banana e brilhou no Carnaval da Bahia. O veículo foi estimado em 2 milhões e meio de reais e ainda hoje anima eventos religiosos ao estilo da Marcha para Jesus e está em nome da sua empresa Interteve Serviço Limitada, ligada à Rede Mundial. Grupo de comunicação ligada à Igreja Mundial. Carros de luxo Valdemiro também é amante de carros e faz questão de não esconder os carros que gosta de dirigir. No ano de 2012, ele apareceu ostentando sua BMW 780 Li. O vídeo viralizou nas redes sociais. O carro modelo 2016 é um sedã de alto luxo com câmbio automático de 8 marchas e inúmeras soluções tecnológicas. O interior do veículo possui um acabamento impecável com todo o requinte de um verdadeiro carro de luxo. E talvez seja por isso que o preço desse deslumbrante carro pode chegar a ultrapassar mais de 300 mil reais, dependendo das especificações. Um outro veículo que também ocupa a garagem de Valdemiro é uma Dodge Ram 2500, uma enorme picape capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros, possuindo um acabamento interno espetacular com seus bancos de couro. Estima que o veículo é modelo de 2005, com transmissão automática, airbag duplo, tração 4x4. Esse brinquedinho está avaliado em 100 mil reais. E para se ter uma ideia de preço, um veículo mais novo desse carro pode custar mais de 500 mil reais. Valdemiro Santiago é um homem apaixonado por carros robustos. Não sendo à toa que ele possui dois da marca Land Rover. Um é o modelo de 2011. Trata-se do modelo Discovery 4 ano 2011. Um veículo grande com design imponente, estando avaliado em cerca de mais de 100 mil reais. Um automóvel luxuoso com design esportivo e ao mesmo tempo acolhedor que consegue alcançar a velocidade de 200 km por hora. Não sendo à toa que o valor desse carro pode chegar a custar até 600 mil reais nos dias de hoje. E o outro do modelo Discovery de 2017. Um veículo grande com design imponente, sendo ideal para quem gosta de se aventurar em terrenos mais íngreme. O carro é tão potente que consegue acelerar de 0 a 100 km em apenas 8,1 segundos. E talvez seja por isso que o preço desse deslumbrante carro pode chegar a ultrapassar mais de 300 mil reais, dependendo das especificações. Ele também possui um outro veículo, um Troller de 2009. E para ter esse incrível veículo, pode ser necessário desembolsar mais de 200 mil reais. Além de outros bens de Valdemiro, que são o Fusca do ano 1969. E uma moto 125 cilindradas, cuja marca e o valor não foi especificada. Helicópteros Para cumprir as diversas viagens para o Brasil e o mundo, levando a mensagem de Jesus, somente um avião particular sempre à disposição. E isso não é problema para Valdemiro. Isso mesmo, quando ele precisa se deslocar, ele pode escolher um de seus aviões. Para quando quiser evitar o trânsito da cidade, Valdemiro pode utilizar o seu helicóptero particular. O religioso possui um helicóptero avaliado em 5 milhões de reais. O helicóptero grande é um Augusta modelo A109E, fabricado em 2003, comprado pela Mundial em setembro de 2009, por mais de 5 milhões. Potente, luxuoso e seguro, o Augusta é um dos aparelhos mais comissados do mercado. É uma aeronave com dois motores no eixo, com capacidade para sete passageiros. Um outro helicóptero foi comprado pela Igreja Mundial no ano de 2008. E que, segundo o site Evangelismo em Missão, o aparelho de pequeno porte foi pago pela igreja em 12 parcelas. É um helicóptero Beljet Ranger 206B3, avaliado em mais de um milhão de reais. Nesta foto, vemos Valdemiro no helicóptero Beljet Ranger, junto de sua esposa, a Bispa Franciléia. JATINHOS Para ajudar Valdemiro a cumprir com suas agendas de evangelização por esse Brasil, ele pode contar com o jato particular Citéton. E para ter um jato desse, Valdemiro precisou investir uma enorme fortuna. Para se ter uma ideia, o preço está avaliado em mais de 18 milhões de reais. Mas a Igreja Mundial nega ser proprietária da aeronave e que era alugado. Um outro avião que Valdemiro vinha usando era um Falcon 900, de prefixo N900CZ, conforme esse que vemos nas imagens. Segundo a Receita Federal, esse avião foi importado por um esquema de não pagamento de impostos no Brasil, e por isso foi preso em 2012 durante uma operação. Valdemiro usava o jato em suas viagens nacionais e internacionais. O avião era registrado nos Estados Unidos em nome de uma companhia, mas era usado pelo chefe da Igreja Mundial. Segundo a Receita Federal, o avião foi comprado por uma empresa fantasma, e o valor na época custava mais de 22 milhões de reais. Segundo o jornalista Murilo Ramos, colunista do Expresso Época, fez uma rápida publicação no ano de 2017, afirmando que Valdemiro era dono de dois aviões e dois helicópteros, totalizando quatro aeronaves. Mas foi no ano de 2019 que o próprio Valdemiro confessou não possuir quatro, mas seis aviões. Isso mesmo. Em entrevista a um jornal dinamarquês, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus acabou confessando que possuía cerca de seis aviões particulares. Interessou, o repórter perguntou se as aeronaves pertence ao próprio Valdemiro Santiago, mas ele negou dizendo ser da Igreja. Um repórter dinamarquês ironizou dizendo que Valdemiro devia ter um aeroporto, o que, para a surpresa do repórter, Valdemiro acabou sem querer confessando que tinha um hangar. Perceba que Valdemiro alega que as aeronaves era da Igreja Mundial, mas vale ressaltar que ele é o dono da instituição, logo, dono de todo o patrimônio que ele guarda. Nessa imagem, vemos a chegada de Valdemiro em uma cidade. Ele desce de seu jatinho particular e tem milhares de fiéis esperando para vê-lo. Para um religioso que está acostumado sempre declarar está passando dificuldades financeiras, com seis aviões próprios, é difícil acreditar que esteja à beira da falência. O pastor não economiza ao gastar com confortável meio de transporte aéreo e, segundo informações de um jornalista, Valdemiro, proprietário da Igreja Mundial, estaria comprando o seu sétimo avião nos Estados Unidos, dessa vez um jato Falcon. Com valor estimado em R$ 65 milhões, o avião tem autonomia de ir de São Paulo a Moscou sem precisar abastecer. No Twitter, o jornalista escreveu, O pastor Valdemiro Santiago figura como comprador de um jato Falcon. Lá, o jato é R$ 59,3 milhões, feito na França e é personalizado. No ano de 2020, uma internauta flagrou o apóstolo desembarcando de um helicóptero novinho e, na legenda, escreveu, Enquanto os fiéis atravessam a cidade em busca de um milagre, enfrentando o transporte público lotado e correndo o risco de se contaminar, o apóstolo Valdemiro Santiago chega em seu helicóptero novinho. E o mesmo helicóptero, Valdemiro aparece desembarcando em visita à cidade de Sorocaba, interior do estado de São Paulo, no início do ano de 2023. Agora vemos uma aeronave chegando no aeroporto de Pampulha e dela desembarca o apóstolo Valdemiro para mais uma inauguração de sua igreja. A aeronave que vemos é um Pilatus PC-12, fabricado no ano de 2009. Seria esse mais um avião para a coleção de Valdemiro Santiago? Templo Inaugurado em 2011 em Guarulhos, na Grande São Paulo, chamado de Cidade Mundial, O templo-sede do apóstolo Valdemiro está localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Um imponente templo construído em um terreno de 240 mil metros quadrados, possuindo capacidade de abrigar 150 mil fiéis de uma só vez. O valor total da obra que não foi revelado custou aos cofres da denominação milhões de reais. Valor pago por meio de contribuições de dízimos e ofertas dos fiéis. Para se ter uma ideia da grandiosidade, o mega templo da Igreja Mundial do Poder de Deus está entre os maiores do mundo. Fortuna Como escritor, Valdemiro já possui alguns livros publicados, sendo eles Milagre Urgente, O Grande Livramento, Cetuma, Benção, Os Pensamentos de Deus e muitos outros. São obras vendidas quando lançadas por fiéis de sua igreja. É por isso que tem vendas expressivas, batendo milhares de cópias. O religioso ainda tem suas empresas. Isso mesmo. Os primeiros passos do religioso no ramo empresarial se deu em meados de 1998, um mês depois dele fundar a sua igreja, a poderosa Mundial do Poder de Deus. Valdemiro possui a Rede Mundial de Televisão, uma rádio nova mundial que transmite sua mensagem via web. Ele também é proprietário de uma gráfica editorial, a WS Music. Também tem uma empresa de ação social, o Amas, que cuida de pessoas carentes. Uma empresa de táxis aéreo, a Jetwings e muitas outras. Mas a maior receita de Valdemiro vem certamente da sua igreja, a Mundial do Poder de Deus. Como pastor, o apóstolo atrai muitos seguidores. E todos que viram membro de sua igreja, são obrigatórios ser contribuinte de dízimos e ofertas para a ajuda da obra. No decorrer da vida, como um dos religiosos mais famosos, ele acumulou uma verdadeira fortuna. Só para ter uma ideia da dimensão da riqueza do pastor, estima que ele desembolsava mensalmente milhões de reais para se manter no Canal 21. É isso mesmo. Uma quantia absurda e que quase nem rendia tanta audiência. Mas atraía novos fiéis para sua igreja. E com todo o seu tino comercial, Valdemiro Santiago conseguiu a proeza de uma fortuna absurda, avaliada em 450 milhões de reais. Tudo isso gerado através de suas empresas, de acordo informado pela revista Forbes de 2013, o que pode ainda ser maior nos tempos de hoje. Diante de tudo o que apresentamos, é de se imaginar que o Valdemiro, de fato, possui uma fortuna multimilionária. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses 4 vídeos que aparecem aqui na tela. E até a próxima! Valeu! E aí, vai para assistir! Obrigado.